E aí galerinha, show de bola da internet aí, tudo bem com vocês? Aqui Robertão, canal EducaMídia e vou fazer mais um open box para vocês aqui, vou tentar ser bem rápido né, que vídeos demorados são chatos né, aqui ó, é um carregador para bateria da GoPro, tá bom? Então se você joga Airsoft assim como eu, cara, fatalmente você vai querer gravar suas players, gravar suas kills, sua selfie, o ambiente onde você joga, às vezes faz uma jogada bonita, você quer mostrar para os seus colegas, você quer postar no YouTube, alguma coisinha né, ou no Facebook, Instagram, onde quer que seja, você precisa de uma câmera, qual câmera que eu uso pessoas? Eu uso uma GoPro, eu tinha uma GoPro 7, perdi em campo lá em Tenhaim, e aí fui obrigado a juntar um dinheirinho e comprar uma 10, beleza pura? Que tá aqui, tá? E o que que eu vou falar com vocês hoje aí, já justamente sobre o open box né, mas assim, como é que eu carrego a minha GoPro hoje, tá? Obviamente você já sabe que a gente carrega com baterias, tranquilo? Então aqui eu tenho uma bateria, como é que eu faço para gravar? Eu venho aqui, a gente tem que abrir esse compartimento, tá? Porque só assim você vai ter acesso a entrada ou saída USB-C dele aqui, você vem aqui, vai conectar um cabinho muito fácil, aí você conecta no seu monitor, se você tiver entrada USB-C, no seu computador, no seu carregador, no seu notebook, beleza? E aí como é que eu faço? Eu venho ali, plugo, acende a luzinha vermelha, começa a carregar, depois que carregou eu venho, aí eu tiro o plug, aí eu venho aqui, saco uma bateria, vou lá, coloco a outra bateria, volto lá e plugo o cabinho de novo aqui, para ter um carregamento com segurança, para caso quando eu vá tirar a bateria, eu não puxar de alguma forma errónea aqui o cabo e acabar estragando. Aí vai lá, acende a luzinha vermelha e eu espero carregar, tá? Então acho que eu espero aí em média uma hora, duas horas para carregar cada bateria, mais ou menos isso, tá? E a fim de facilitar esse meu trabalho de carregar as baterias, eu fui lá no AliExpress e achei aqui, ó, um carregador para baterias de GoPro, o da 9 e da 10, tá? Que é da marca Telesin, ó, Telesin Slots Carregador para GoPro 9 e 10, tem LED na caixa que informa o carregamento, leitor de cartão e tal, tá tudo em inglês aqui, eles fazem uma transição aqui de línguas aqui, né? E aí fica meio complicado, tá? Mas o aparelhinho é esse aqui que vocês possivelmente estejam vendo aí, esse branquinho, e eu vou fazer o open box deles com vocês, tá? Cometi um erro aqui, tá, pessoal? Eu sempre falo que quando a gente recebe, a gente já faz um open box, um box, já grava um videozinho para verificar se tem algum dano, algum defeito ou não, porque a gente tem um prazo para estar abrindo uma disputa no AliExpress ou no Mercado Livre para você estar devolvendo esse equipamento, seja lá o que for, tá? Então pisei na bola que já faz mais de um mês que isso aqui está aqui comigo e eu vou fazer só agora, tá bom? Porque eu lembrei agora, tá? Então aqui aparentemente aqui, ó, está sem problema nenhum, não tem nada rasgado, aparentemente nada amassado, deve estar dentro de uma caixinha, né? Aqui no saco não tem mais nada, uma caixinha branca aqui, como vocês podem ver, ela vem em volta aqui, protegida por um plástico bolha, né? Não é aquele normal, é o mais bolhido, as bolinhas maiores, beleza? Então esse aqui, esta, né, é a caixinha do nosso carregador, tá? Caixinha intacta aqui, sem nenhum amassado, tem um lacrezinho aqui, né, um plásticozinho que geralmente eles falam que é o lacre dela, tá ok? Aqui no verso para vocês terem uma ideia das informações que vem na caixa, dá um pause aí, e dá uma lida, nas laterais aqui só vem a marca telesim e em cima mais nada, ok? Pegar uma tesourinha aqui e vamos abrir este lacre aqui para ver como é que está, se é bom, se é bonito, se é fácil de utilizar, já cortei o lacrezinho, a gente vem aqui, o lacrezinho com caixinha, o lacrezinho não, porque não tem mais como você recolocar ele aqui, né? Mas com a caixinha, tudo certinho e bonitinho, né? E o pessoal fica bem feliz aí, porque geralmente eu vendo as coisas muito bem conservadas, né? Então a gente tem aqui um primeiro manualzinho aqui, ó, ó, tá? Tele sim, a gente vai fazer a abertura aqui da nossa caixa, já temos aqui o primeiro visual do nosso carregador, primeiro vai sair essa tampinha de papelão, aí sim a gente vai ter acesso a ele aqui, ó, a gente puxa, ele sai da nossa mão, deixa eu colocar ele aqui, vamos verificar o que tem mais dentro da caixa, então a gente tem aqui um cabo USB-A e USB-C aqui, ó, tranquilo, um cabinho não muito grande, deve ter aí seus 20 ou 30 centímetros, na caixinha não tem mais nada, ok? Aí a gente vem aqui para o nosso carregador, ó, ele não é muito grande, tá? Eu vou tentar carregar ele na mochila, eu vou ver se ele cabe no meu loadout, dependendo do tipo de jogo que eu vou fazer, porque às vezes você vai jogar um forfanzinho, você vai sempre na safe zone, troca a bateria, faz um carregamento e tal, mas se você joga uma operação, você não pode estar voltando no safe zone, então você tem que ter a bateria à sua mão, tá? Então, olha só como é que ele é aqui na parte da frente, ó, vem com o selinho aqui no local de liga e desliga, press to open, ok? Fazendo um giro nele aqui, ó, ele é emborrachado, tem uma textura gostosa aqui, aqui na parte de trás ele tem um local onde a gente vai colocar o cabinho para fazer o carregamento dele, aqui a gente tem algumas informaçõesinhas que eu vou estar colocando aqui para vocês verificarem como é que é, tá? Olha aqui como é que é, ó, tá? Então tem que manusear com bastante cuidado para não estourar essa borracha, tá? Ele tem um cordãozinho aqui em cima para você estar transportando, ó, ok? Aí você vem aqui, press to open, a gente aperta e ele se abre aqui. Vamos ver aqui em cima. Então aqui em cima ele tem umas saliências aqui, né, que empurra as baterias para baixo direitinho. Deixa eu verificar, olha só, como é que é. E aqui na parte de baixo a gente tem os três slots, vamos dizer assim, né, os três locais onde serão colocadas as baterias, tá? Ok? Então o que eu vou fazer agora? A gente vai verificar o posicionamento das baterias como tem que ser. Então essas baterias aqui, ela tem esse sisteminha aqui, ó, de engate, tá? Então já olhando aqui eu vejo que a gente tem que colocar ela desta forma. Ó, ela quando você encaixa ela faz um clique aqui, né, faz um sonzinho de que está conectando e a gente vai conectar a outra aqui, ó. Essa não fez o clique que está conectando, mas está aí, beleza. Então a gente vem aqui, a gente fecha, vamos ver se funciona, eu vou pegar aqui o cabinho, que é para estar carregando nela, aqui, veja bem, aqui ela sai tipo C, tranquilo? Então eu vou usar um cabinho que eu tenho mais à mão aqui, que está mais fácil, tá? Então aqui, ó, tipo C, a gente vai conectar aqui, conectou, cabo certinho, e agora eu vou levar aqui e vou ligar na saída da entrada. Tipo C do notebook. Vamos ver se acontece alguma coisa diferente nela aqui, se acende alguma coisa. Já fez o reconhecimento ali, fez o blibli ali no computador. Aqui fora não acendeu nada. Ah, tá, acendeu aqui na frente, tá? Então você pode ver, olha só que da hora, cara. Eu já tinha feito o carregamento de uma bateria, que foi a segunda bateria que eu usei para jogar domingo no Chernobyl, tá? Então a bateria da direita, ela já está carregada, então ele já usa o verdinho que está carregado. Porém, a bateria que eu havia já utilizado, a primeira bateria que eu utilizei no jogo, tá? Ela está vermelha aqui, ela vai estar carregando, ok? Se eu tivesse uma terceira bateria e estivesse descarregada, fatalmente, aqui também estaria vermelho. Se estivesse carregada, fatalmente, estaria verde aqui, tá bom, senhores? Então, assim, é um produto muito, muito mão na roda, cara, porque ele não é grande, não é volumoso. Você pode estar jogando e com as suas duas baterias aqui dentro. Acabou a primeira bateria, você encosta num cantinho, fala para o parceiro que está com você, o operador, ó, vou recarregar, vou fazer a troca da bateria. Você vem aqui, aperta esse botãozinho, abre, tira a bateria, tira da câmera, faz a troca, já coloca a outra aqui para ficar carregando. Eu creio que tem essa informação de ser para o E-Bank, né? Segura um minutinho aí. Voltando aqui, então, pessoas, eu dei uma olhadinha ali. Eu não achei essa bendita informação se ele serve como um Power Bank ou não, ok? Porém, eu achei a informação legal ali, tá? Ele vai fazer esse carregamento das baterias aí em aproximadamente duas horas, tá? E ele também é à prova d'água. E essa parte de cima aqui, ó, que a gente estava olhando, olha aqui, ele até acende um outro ledzinho azul aqui dentro, tá? Essa parte aqui em cima, você vai estar podendo colocar dois cartõezinhos de memória, tá? O cartãozinho de memória que vai dentro da sua GoPro, ok? Então, você pode estar colocando... Vamos supor que você vai com três baterias, tem espaço para três baterias, você vai levar três cartões pequenos, vamos dizer assim, de 4 GB cada um, né? Porque se você levar um cartão muito grande, você não vai ter essa necessidade de estar trocando cartões de memória, né? Mas caso o cartão seja pequeno e você queira levar três cartões, um vai estar na GoPro e dois você vai poder estar guardando eles aqui, porque tem essa parte específica para isso aqui. Beleza, pessoal? Então, se você aí tem sua GoProzinha 9 ou 10 e quer uma opção aí para estar utilizando aí, né? Para fazer os seus carregamentos, ok? Só lembrando que é um vídeo simples, é um vídeo bem tranquilo, tá bom? É só para mostrar para você. Caso você veja esse produto lá no Aliexpress, esteja com dúvida se compra ou não, se ele é bom ou não, a priori aqui é um equipamento de altíssima qualidade de acabamento e está funcionando perfeitamente, beleza? Deus abençoe vocês, um abraço, sucesso! Valeu!